Música Valeu, boy! Valeu, boy! Tá começando? Pega o calção e o short Tu sabe onde é que eu tô? Tô em São Bento do Norte Eu vim pro Parque Vitória Correboi Fazer história No meio de Vaqueiro Forte São Bento do Norte É a cidade do litoral Potiguar Localizada na região do Mato Grande Belas praias bem pastoradas Pelo imponente farol de Santo Alberto Que pertence à Marinha Brasileira Famosa pela calmaria de suas águas É ponto de encontro de surfistas E passagem obrigatória De gipeiros e adeptos Das trilhas pelas areias Música 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 São Bento do Norte Fica a 150 quilômetros de Natal O nome da cidade É do santo protetor Das pessoas picadas por cobras Mas o padroeiro É Santo Antão Abade Comemorado no mês de janeiro Pela comunidade católica Não adianta tu ficar falando Que não me quer Que não me quer Eu até sei Eu até sei o que tu tá querendo É Cafumé É Cafumé Andando pelas ruas Logo se comprova A força do vento Girando a economia do lugar Os parques eólicos Cercam a cidade Com seus aerogeradores Que se escondem Por trás das dudas Cheios de energia Te dando todo amor que tenho pra te dar Te dando todo amor que tenho pra te dar É entre o mar da Praia do Farol E aos pés desses ventiladores gigantes Que fica o Parque Vitória Uma estrutura montada para incentivar o esporte da vaquejada Gerar renda para as famílias E divulgar a cidade De um lado está a carnalbinha Do outro o distrito de Juremal E os bonzentos Soprando na fazenda Boa Vista Uma onda de empreendedorismo Sob o comando do empresário Milton Duarte Que ao lado da família Construiu não apenas um parque de vaquejada Mais uma espécie de empresa semente do futuro Todos esses aerogeradores Que você está vendo aqui ao redor Que são muitos Se você vislumbrar aqui rapidamente Se você vê 200 Isso foram projetos nossos De uma engenharia que nós trouxemos aí Há 10 anos atrás E de grande pesquisa E de grande sucesso Culminou aqui que a gente chama de São Bento do Norte O olho do furacão Agora está muito comprovado disso O que precisamos ter É uma maior responsabilidade Dos empreendedores de parque eólico Com o município De uma agregação maior de valor Em oferecer outras possibilidades Decorrente disso Se você imaginar que o empreendimento desse aqui Ele está garantido a sua existência Por 20, 25 anos Então o contexto final De resultado do empreendedor Está assegurado Então a questão de responsabilidade Para com o município Para com as pessoas Ele precisa ser muito Mas muito bem alinhavada Para que não só tenhamos a ideia De que o empreendedor Tenha a sua lucratividade Mas que também transforme isso Em social Um social que possa dar treinamentos Que possam dar expectativa de vida Melhor para os jovens Que estão chegando As questões dos arrendamentos Das áreas Hoje já é Está consolidado Então muita questão de royalties E também Fazer com que A visão de futuro A expectativa De melhoria Esteja garantida Em decorrência De todo esse Bem-estar E toda essa tecnologia Aliada ao desenvolvimento As vitórias São feitas de fé Construídas na oração E alicerçadas Na perseverança A pequena e simpática Vitória Foi a grande inspiração Para nominar o par Vitória É a menina que dá o nome Ao parque de vaquejada Aqui de São Bento do Norte Está fazendo o que aí Vitória? Maldinha, Maldinha Está desenhando? Não E quem é este aqui? Este aqui é o boneco Do Lucas Neto Ah, o boneco do Lucas Neto Você vai correr na vaquejada, vai? Eu tenho muita habilidade Vai Está respondendo Quando eu fico muito animado Quando eu fico muito animado Eu fico muito empolgado Quando eu fico muito empolgado Eu fico muito desastrado Você está gostando Da vaquejada aqui Do parque de Vitória? Trás lei Está não? Está não? Está não? Ele, eu acho que ele disse que sim Ah, disse que sim, né? E você, está gostando? Saudade, ninguém não mata Que eu pelejei para matar E ela nasceu novamente Começou a judiar E as lágrimas que eu derramei Serviu, fui para goar Velhice não é doença Mas é o mal sem ter culpa Os cabelos ficam brancos O rosto muda a figura E o corpo fica maneiro Mas as pernas não seguram E eu estou comparando a vida Com tudo de linha fina E o tempo é quem desenrola mais A morte é quem domina E na derradeira volta A vida também termina E o tempo é uma peça Que vai rodando e se extrave E quem quiser fazer Eu penso a prece Enquanto tem vaga Que a vida é uma vela acesa E o vento da morte também apaga O brilho da lua sobre o mar A brisa tão fria sem gelar Lembra teu rosto, teu jeito e teu olhar Quando estou indo pra sustentar o calor E assim me envolve teu amor Fazer um mundo diferente Ao que eu me vou No senso de você prestar atenção No senso de você pro meu coração Sinto feliz quando estou do lado Só você me transmite amor e paz E por essa reza de nós E o amor que não encontrei jamais Não encontrei Não encontrei Jamais Valeu, boy!